Bem, eu tô fazendo isso daqui no intervalo do jogo entre Fluminense e River Plate, na verdade eu tô gravando antes, são exatamente 8 e 7, mas eu tô gravando isso aqui, vai passar no intervalo do jogo e vai virar, obviamente, um vídeo nessa quinta-feira, porque o Fluminense está praticamente fechado, dá pra dizer isso? Eu só acho que não, seria um exagero da minha parte, mas o Fluminense está com negociações bem adiantadas com Diogo Barbosa, e bem, isso precisa ser falado, deixa um like aqui embaixo nesse vídeo, não esquece não, você que tá na transmissão, por senão você já deixou o like aqui? Então deixa, pô, tá moscando aí, jovem, deixa o like aqui embaixo, dá essa moral, inscreve aqui no Raiz Tricolô, estamos com mais de 203 mil inscritos, tá, agradeço muito a moral pra vocês, inclusive estar aqui no Monumental de Nunes, mostra também o quanto essa jornada vai valendo a pena também. Vamos lá, sobre o Diogo Barbosa, tá? A notícia foi divulgada primeiro pelo Jeremias Werneck, que é repórter lá do Sul, né, é um repórter da Rádio Gaúcha, e ele divulgou sobre essa negociação. O Diogo Barbosa, pra quem não conhece, é lateral esquerdo, já jogou por algumas equipes aqui do Rio de Janeiro, já jogou pelo Botafogo, mas é muito marcado por estar no Grêmio já há um bom tempo, né, tá desde 2020, ter passado pelo Palmeiras e também pela sua passagem pelo Cruzeiro, né, onde foi um dos jogadores que foi campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. É um jogador que foi titular na maioria dos clubes onde passou, é um jogador que tem ali essa marca, né, e eu não vou entrar aqui no mérito nesse momento, tá, depois eu vou falar um pouquinho ainda nesse vídeo, a minha opinião. Mas nesse momento, ele não é um jogador assim, nossa, onde passou foi criticado? Não, tanto que, como eu falei, jogou no Grêmio, os últimos clubes dele foram Grêmio, quatro anos, Palmeiras três anos, Cruzeiro uma temporada, o Botafogo uma temporada, e antes disso aí sim, equipes de centros menores, né, o Goiás, o Atlético-NN, o Coritiba, o Esporte, que foi o primeiro clube profissional dele ali junto com o Vasco. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que jogou em grandes clubes direto em 30 anos, mas que a negociação, vamos falar primeiro da negociação e depois da opinião, né, a negociação, segundo o GE.globo e também o Vitor Lessa, que está aqui do meu lado, inclusive, na tribuna de imprensa aqui do Monumental. A primeira coisa é, o Diego Barbosa, ele vem, ou viria, por empréstimo até o final do ano. Ele tem contrato com o Grêmio até o final do ano. Nesse momento, o Diego Barbosa, ele não é titular no Grêmio, ele não é o jogador titular, mas ele vem entrando constantemente. Tanto que ele já tem seis jogos no Brasileiro e se ele fizer um a mais, ele não pode mais atuar. No momento, começa a chover aqui no Monumental. Começou a chover aqui, eu tô preocupado que a chuva pode bater na gente aqui, mas enfim, voltando. Então, nesse caso, qual que é a parada? Ele vem sendo reserva do Reinaldo, mas vem entrando em vários jogos, tá com seis jogos, seria cortado da partida desse final de semana do Grêmio. Se eu não me engano, é contra o Flamengo, né? Exatamente, o Grêmio pega o Flamengo aqui no Rio, ele já seria cortado pra não entrar numa... no sétimo jogo e não poder jogar mais o Brasileirão. Mas, ao que tudo indica, o Diego Barbosa deve ser mesmo repassado ao Fluminense, porque fontes do Sul confirmaram, fontes do Rio confirmaram, a negociação tá muito avançada. Pelas tratativas, por que o Diego Barbosa tá vindo? Eu tô dando todo esse contexto pra minha opinião vir embasada, tá? Dado todo esse contexto, e acrescento mais um pouco, o Diogo Barbosa, o Fluminense toma muito cuidado nas informações que saem lá de dentro, etc, de não deturpar o Marcelo. E por que eu digo isso? Porque todas as publicações saem assim. Não é uma questão pra substituir o Marcelo, não é falta de confiança no Marcelo. É pra substituir o Jorge que trouxe e lesionou. Então, assim, a princípio ele viria para jogar junto com o Marcelo. Não ao mesmo tempo, não vem nessa... Ah, não, mas o Marcelo vai ser titular, vai ser titular no meio de campo. Não é por aí o caminho, não é por aí a sequência de Marcelo vai ser titular. Não é, não é, não é nesse caminho. É uma sequência de... Entende-se que o Marcelo não tem ritmo pra jogar 70 jogos no ano. Não tem ritmo pra jogar 10 jogos seguidos. Qual que é o ritmo do Marcelo? Pra jogar, por exemplo, uma vez por semana. Então você vai precisar de outro lateral esquerdo. Não dá pra ficar deslocando o Alexander o tempo inteiro pra lá. Porque o Martinelli vai ser o volante. E aí você não tem banco. Ou pelo menos não tem um banco. A altura você começa a desfalcar o time demais. Então, e como tá passando por agora, onde o Fluminense tem 3 jogadores de lateral esquerdo no time. E tá jogando com o lateral direito improvisado. Então, assim, primeiro ponto que a gente vai ter que fazer... Contratações no meio do ano precisam ter motivos. Esse motivo precisa ser oportunidade de... Quando o jogador tá vindo lá de fora, não é esse um caso. Então esse não é o motivo. Que aí tá acabando a temporada lá, você traz... Como foi, por exemplo... Vou até citar uma contratação ruim, tá? Teve motivo. A contratação ruim. A do Marrone, por exemplo. Era um jogador que tava lá fora, acabou a temporada e ele vem. Segundo motivo. Contratação do meio do ano. Um jogador que já tava engatilhado antes. E vai vir agora porque o contrato dele termina agora. Não é o caso do Diego Barbosa também. Diogo. Eu tô fico falando Diego, 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 Diogo Barbosa. E o terceiro motivo. Porque você montou mal o elenco no início do ano. Eu tenho minhas críticas ao elenco do Fluminense. Vocês sabem. E, por exemplo, a contratação que for feita para a reserva do Queno, a contratação de ponta, se é que ela vai ser feita, é uma contratação de montagem errada do elenco. De problema do início do ano. De não ter contratado lá no início do ano. Essa é uma contratação. A da lateral esquerda, não. E aí vai para o quarto motivo para contratar no meio do ano. Que é o quê? Que é lesão ou algum acontecimento fora da rota. O Fluminense para a lateral esquerda e para a zaga tem elenco. Tinha elenco no início do ano. Montou certo. Compreendendo que o Marcelo veio, você teria o Marcelo, você teria o Jorge, e já teria, ou seja, um jogador titularíssimo, que joga um jogo sem jogo, não. E teria um outro no nível alto no Brasil. É uma aposta, mas uma aposta de nível alto. É o que o financeiro do Fluminense dá para ter. Ou você revela um nível alto como o André, ou você pega uma aposta que pode chegar ao nível alto, como o Jorge, como o Nino, por exemplo. Só que o Jorge lesionou. O Jorge lesionou. E aí, ou seja, vem para esse motivo de correção de rota. A zaga também. O Fluminense montou bem o elenco na zaga. Tinha Manuel e David Braz, que, enfim, já foram importantes em algum momento e estavam com opção no banco. Tinha um jovem por empréstimo que pode render bem, tipo o... Tipo o... O Vitor Mendes. E tinha dois zagueiros titulares, o Felipe Melo e o Nino, que eram quem vinha jogando. Enfim, ou se você considera que o Felipe Melo é volante, você tinha quatro zagueiros e tinha espaço para a base. O Vitor Mendes é pego num esquema de aposta. É afastado por conta disso. Então são coisas que você não controla, como é uma lesão e como é esse tipo de coisa. Então, corrigir rota. Agora a gente vai para o ponto que é o Diogo Barbosa. É esse cara? Não. Não é esse cara. E por que eu digo isso? Eu acho que há uma boa vontade no Brasil com o Diogo Barbosa. No geral. É um jogador de 30 anos que só jogou em time grande. Eu não estou dando informação falsa aqui. Isso é informação verdadeira. Eu não estou mentindo aqui nem nada. É um jogador que desde 2016 para cá ele só joga em Rio, São Paulo, BH e Minas. Ele jogou no Botafogo? Foi titular. Jogou no Cruzeiro? Foi titular. Jogou no Palmeiras? Foi titular. Jogou no Grêmio? Foi titular. Disputou posição em vários momentos, mas foi titular. Um lateral que joga 30 jogos no ano foi titular em boa parte do tempo. Disputava posição também há alguns anos, como por exemplo, disputou posição com o Bruno Cortez em algum momento. Deixa eu buscar algum outro ano aqui. No ano passado, por exemplo, onde não tinha o Reinaldo ainda no Grêmio. Quem era o titular quando ele estava no banco na Série B? Era o... Rodrigo Ferreira. Não reconheci aqui. O lateral esquerdo não era o Nicolas. Esse Nicolas eu confesso que eu não conheço, mas é o Nicolas que está exatamente no América Mineiro. Enfim, não o conheço. Então, assim, é um cara que foi reserva em vários clubes que passou, mas existe uma boa vontade. A torcida do Fluminense está reclamando. E por que está reclamando da contratação? Porque a torcida do Grêmio está agradecendo. Quando alguém agradece, normalmente não é algo muito bom. Mas lembre-se, a gente agradeceu a saída do Caio Paulista no São Paulo. Isso quer dizer que vai dar certo? Não. Eu estou citando uma exceção, o Diogo Barbosa pode ser a exceção, mas a minha análise é que para ele ir bem ele teria que ser a exceção. É um Thiago Santos? Não. Gabriel, mas você é um Thiago Santos? Você não criticou. Critiquei. Falei para a gente esperar para criticar e venho falando. Quem assiste minhas análises vem ouvindo. O Thiago Santos está muito abaixo do que eu esperava. Mas é uma verdade. Enfim, é um fato. Vem muito abaixo. Só que assim, a crítica quando ele chegou foi desmedida. Assim como eu vejo a do Diogo Barbosa também. Agora, crítica desmedida não quer dizer que a gente até está trocando uma ideia que a opinião de torcida não pode ser a base da análise. A opinião da torcida do Grêmio não pode ser a base da análise do jogador que está chegando. Sim. Mas também não quer dizer que a opinião da torcida sempre está errada. Né? Se é a opinião de X, a resposta é Y. Não é. No caso do Diogo Barbosa, eu acho que a prioridade do Fluminense para ser a primeira contratação não era para ser a lateral esquerda. Acho que a gente, mal ou bem, a gente tem um cara que vai jogar metade dos jogos e tem um outro moleque e tem um lateral direito que rende lá na esquerda também. Para trazer o lateral esquerdo e não trazer o reserva do Keno. Não trazer mais um jogador de meio de campo. A contratação para mim ela é legal, interessante, mas é um erro na montagem do elenco. Tem melhores opções? Teria. Talvez não para essa temporada. E buscar algum jogador fora do grande centro é um jogador para o... Contratação do meio do ano é outro ponto que eu sempre falo. Contratação do meio do ano dificilmente rende nesse ano. Normalmente rende para o próximo. Só que quando você faz uma contratação por má montagem de elenco ou por mudança de rota você precisa do cara rendendo naquele momento. É a dificuldade que o Fluminense teve em alguns momentos com algumas contratações que só renderam no ano seguinte e não foram extremamente necessárias como em 2021 o Nonato não foi extremamente necessário naquele time que ainda tinha o Martinelli, tinha o Iago Felipe, tinha o André e tal, mas um pouco subutilizado ainda mas naquela reta final acabou rendendo e o Nonato não foi extremamente necessário. Foi bem em 2022. Então assim, em alguns momentos essa contratação ela pode não ser mas a lateral esquerda está sendo necessária para agora. O Diogo Barbosa chega e vai jogar. E aí é onde entra o meu medo. A contratação é boa ou ruim, Gabriel? Vou ouvir alguém do Sul. Vou trocar ideia com a galera do Sul. Enfim, vou tentar trocar uma ideia melhor. Estou aqui no estádio de ouvir a notícia quando eu entrei no Uber para vir para cá. Então assim, eu estou gravando um vídeo para avisar vocês que em breve a gente deve ter concretização de negociação. Se o Diogo Barbosa ficar de fora do jogo contra o Flamengo dá para a gente gravar que vem. E aí é a hora da gente ter calma para analisar. Ou para ver que a opinião inicial está certa como vem sendo o caso do Thiago Santos. Novamente, o nível, a quantidade estava sendo muito, muito, além do que era para ser. Muito. Desmedida com o Thiago Santos. Estavam batendo, o cara está acuado. Mas, enfim, a opinião futebolística vem se mostrando certa. Como em alguns momentos, a do Caio Paulista é o outro exemplo que eu estou usando. Quando ele chega no São Paulo, a opinião que vem daqui é totalmente diferente da que se está vendo no rendimento dele lá. Beleza? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, dá aquela moral. E eu volto com você aí do Monumental de Nuês agora, Gabriel. até que eu vejo e a vida de que eu venDI commencé